Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar você a montar uma bike fixa Uma bicicleta fixa Uma bicicleta que você tem em casa Talvez de um jeito fácil e simples Porém que tem em todo o estilo Da bike fixa e tudo mais Primeiro para começar, o que é uma bike fixa? O que é uma bicicleta fixa? O que é? Basicamente a bicicleta fixa Geralmente era montada em bicicleta tipo Speed Que é diferente dessa aqui Que é essa daqui Aí o que acontece? Geralmente você tinha Uma marcha e tudo mais assim Mas como as pessoas trabalhavam Para não ficar dando muito defeito O que as pessoas faziam? Tiravam o câmbio e colocavam Uma velocidade só, que é uma catraca só lá Certo? Aqui uma coroa Para estar usando no dia a dia Tá certo? E o carro foi o mais simples possível E você vai pintando do seu jeito e tudo mais E como é uma bicicleta fixa? Basicamente uma bicicleta fixa Você pode Meu irmão me deu uma ideia uma vez Para estar montando uma bicicleta fixa Numa mountain bike Que essas bicicletas assim Para fazer por exemplo Trilha, off-road Essas coisas assim Aí você monta uma bike fixa Como? Eu vou explicar para você O que você vai fazer Para estar montando uma bike fixa Barata e simples Certo? Primeiro Básico de tudo Procurar um quadro que seja basicamente assim Tá? De uma mountain bike Uma bicicleta de trilha Tá certo? O mais simples possível que tiver Tá certo? Quanto mais leve, melhor Tá? O quadro também Quanto mais leve, melhor Para você estar montando sua bicicleta fixa Tá certo? E o que que acontece? Pelo fato de você Montar uma bicicleta básica Tá? Porque ela não vai ter câmbio Geralmente não tem freio O freio é na própria catraca da bicicleta Tá certo? Aqui O freio já me entende Eu, por exemplo Há muito tempo atrás Certo? Eu andava na Praticamente uma bicicleta fixa Que era basicamente Eu já andei Essa bicicleta aqui Tá? Só que tinha uma catraca só De mais ou menos Eu acho que era 20 dentes Tá certo? E aqui basicamente Uma coroa O que que acontece? Para você montar uma bike fixa Barata Você vai precisar de rodas Aqui no caso Eu estou com essas rodas aqui Que é Dessa própria Mountain bike aqui Tá? Tá certo? Roda mais leve na verdade Roda aí De mountain bike normal Certo? E o que que você vai fazer? Você vai tirar primeiro Por exemplo Você está aí com uma roda Que tem um Opa! Um pneu Tipo esse daqui Certo? Você vai tirar Vai trocar por um pneu mais leve Tá? Um pneu Por exemplo De quase speed Aqueles de cidade Tá certo? Vai estar modificando também Aqui Você vai colocar Só uma catraca ali Você vai colocar Uma catraca de lá Tá certo? Somente Você pode pintar Até a roda Tá certo? Eu recomendo você pintar Por exemplo A roda Porque basicamente Se você não for Tipo Não for Ter freio Você pode pintar E ir para a sua bicicleta E tudo mais A questão de O que você vai fazer Na sua bicicleta A questão de Quanto você vai gastar Basicamente Você consegue achar um quadro Dá para achar um quadro Bem barato mesmo Certo? Igual esse aqui Tá certo? Um quadro em bom estado Tá? De mountain bike Um O pneu Aí você vê Quanto custa na sua cidade Certo? Não mais O que você for procurar De peça É básico Porque só vai ter um freio Não vai ter câmbio Tá? Vai ter só Uma coroa Catraca Super simples mesmo Na questão do Aqui ó Na caixa de centro Da bicicleta Tanto faz Aquele modelo Que você tem Aquele pedal Que eu vou colocar Aqui na tela Para vocês aqui Certo? Tanto faz Aquele modelo Ou esse aqui Esse aqui é mais barato Para você achar peça E para montar uma bicicleta Bem mais barato Para você também Estar regulando E trocando Quando tiver que trocar O rolamento É bem mais fácil Para você trocar E mexer Tá certo? Esse quadro aqui Que eu estou aqui É um quadro muito leve É um quadro dos anos 90 Tá certo? Era uma mountain bike Mas eu vou estar montando No caso Uma fixa Eu vou Colocar um guidom nela Eu já tenho o rolamento ali Que eu comprei uma vez Certo? Aí eu vou estar colocando o rolamento Toda a caixa de direção Eu já tenho montada Tá certo? Vou usar Essa parte aqui Vou deixar até nessa cor Que eu acho que ficou bem legal Combina bastante Tá certo? A roda da bicicleta Eu vou pintar Tá certo? Não vai ter freio Então basicamente Não preciso De suporte para freio Mas aqui no caso Não vou tirar Porque caso Eu queira colocar Aí eu vou colocar Só uma tampa lá Para no futuro Eu colocar um suporte de freio O banco Eu vou usar um banco leve Eu já tenho o canote ali Eu vou usar um banco mais leve Eu só vou comprar O movimento central Da bicicleta Eixo Eu vou usar essa roda mesmo Catraca eu tenho ali Então basicamente Eu vou comprar Só o pé de vela Não O pé de vela eu tenho Então eu vou comprar Deixa eu ver Acho que só 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 O rolamento da caixa Então é isso Quanto fica para você Montar uma bike fixa Se você não tiver o quadro R$60 Coloca de R$60 A R$90 Dá para achar um quadro Em bom estado Rodas De R$30 a R$40 Dá para achar rodas simples Dessas aqui Mais antigas Que eu recomendo São as melhores Para montar uma bike fixa E fica muito mais bonita Essa aqui eu pintei dourado Uma vez Está muito bonita Certo Pneu eu não sei Quanto está custando Mas você pode comprar pneu Para a cidade Não precisa ser basicamente Um pneu speed Pode ser um pneu mais Para a cidade Certo E é isso No mais É isso O guidom Não sei quanto está custando Pode colocar de R$20 a R$40 O guidom Tá Reto Quanto mais Simples possível Melhor Tá Porque tem mais a cara Da bicicleta fixa E é isso Eu vou estar montando ela Aí vocês vão acompanhar O projeto aí no canal Certo Se você gostou Já sabe Se inscreve Curte Compartilha Até o próximo vídeo Falou Tchau